Eu estou pedindo discernimento a Deus para tomar uma decisão, e a resposta veio aqui no podcast, sou seguidor do Vilela e do Tiago, inclusive estou lendo Prim Milenares, ele mandou só o Prim aqui, que acho que não coube todos os caracteres. Princípios Milenares, então assim, esse lance da resposta de oração, por isso que é muito importante a pessoa que se espiritualiza orar todos os dias, porque quando ela ora, a oração é inimiga da preocupação, quanto mais você ora, menos preocupado você fica, está escrito isso em Filipenses, que em vez de você ficar ansioso, você apresenta seus pedidos a Deus através da oração, ou seja, ao invés de, quer dizer que a oração resolve a preocupação e a ansiedade, e o que é a ansiedade? É o espaço que você abre para a preocupação na tua vida, você começa a se preocupar muito com o futuro, com o que vai acontecer ainda, começa a pensar muito naquilo, será que vai, será, 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 e aí, isso quer dizer que você está sem fé, você está sem planejamento, você está sem várias coisas para dar um espaço desse tamanho para a ansiedade, porque a ansiedade básica é normal, a básica, o que é a básica? Caramba, mãe tem um negócio, né, eu estou meio nervoso com isso e tal. Pô, tenho que me preparar e tal. Tenho que me preparar e tal. A ansiedade básica é normal, eu estou falando da ansiedade que... Que te atrapalha, que te impede. Que ultrapassa todos os seus outros pensamentos, você só pensa naquilo, só se preocupa com aquilo, rouba teu sono, né, isso é dramático. Então, e quando eu escrevi esse livro, Vilela, eu escrevi pensando assim, no problema das pessoas. As pessoas errem o quê? Número um, falta de maturidade. Número dois, elas não são de verdade, elas são personagens. Número três, elas não cuidam do que falam. Número quatro, elas não escutam bem, não escutam as pessoas certas. Número cinco, elas não são pacificadoras. Número seis, elas não são disciplinadas. Isso é o mais complicado, né? Só que a disciplina aqui não é a disciplina da alta performance, acordar cedo, fazer exercício, não é isso, é amar ser repreendido, ser chamado a atenção. Ah, é? Disciplina na Bíblia é repreensão. É isso? É isso. Isso aqui é um jogo pra você virar tua vida hoje. Me explica isso, então. Se submeter a pessoas que você reconhece, que sabem mais do que você, e falar, você tem autoridade pra me chamar a atenção. E quando ela te chamar a atenção, mesmo que ela não tenha, por exemplo, tua mãe te chamava a atenção e não fez escola de sabedoria pra chamar a atenção. Então ela te chamava do jeito dela. Então desconsidera o jeito da pessoa e foca só no que ela tá te chamando a atenção. que aí você vai ver como você vai crescer. Como você vai... Irmão, como eu me desenvolvi depois que eu aprendi? Isso é um princípio bíblico, tá lá em Provérbios. Aliás, são vários versículos em Provérbios falando sobre aquele que ama a repreensão encontra a sabedoria. Então eu enchi esse livro de princípios que estão dando certo há milênios. Aliás, aqui na contracapa, olha que interessante que eu coloquei. Se você se cansou das soluções imediatas da internet, já viu solução da internet? Fiquei rico em três dias. Se cansou disso, então siga o que está dando certo há milênios. Vai pro que está dando certo há dois mil anos. Em dois mil anos, se a Bíblia não fosse verdade, já teriam desmentido. A gente já tem ciência suficiente, a gente já tem arqueologia, a gente já tem tecnologia suficiente pra desmentir. Então, se está dando certo há dois mil anos, perdoar dá certo, ser de verdade dá certo, buscar a paz com todos dá certo, praticar o princípio das palavras da escuta dá certo e o da disciplina, ou seja, eu não posso me achar suficientemente importante ou sábio pra não ser disciplinado por alguém ainda. Então hoje eu tenho pessoas que estão acima de mim, Vilela, que são meus conselheiros, meus mentores, que falam, Thiago, cuidado, aquilo que você falou não é bem assim não. Thiago, cuidado com o tal jeito que você está falando, muito superior. Então tem que ter alguém te vigiando, cara. Entendi. E essa pessoa tem que ter... Como é que eu decido o que é repreensão e o que é crítica? A crítica vem de baixo, a repreensão vem de quem está acima de você. Então a crítica de alguém que eu não conheço, de baixo que eu estou falando não é de menosprezar nas pessoas, é de pessoas que eu não conheço, pessoas que estão aqui só gritando. Eu nem sei com quem eu estou respondendo. O cara está na internet, ele lá e me critica e tal. A repreensão está vindo de alguém que eu coloquei acima de mim. Você tem autoridade pra me chamar atenção. Hoje eu tenho 3, 4 pessoas que têm essa autoridade na minha vida além do meu pai. Minha mãe já se foi, mas o meu pai... E constantemente ele me chama atenção. Esse dia ele foi lá em casa e falou, Thiago, acho que você está orando muito pouco com as crianças. Eu falei, é pai, eu vou ver isso. Não, 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 tem que ver logo. Eu tenho que orar todo dia mesmo com ele. Ele falou, não, mas pai, eu estou orando todo dia aqui. O senhor não vê, não, tem que orar mais. Eu anotei. Nem toda, nem toda não. A maioria das repreensões você não gosta, porque é muito chato ser chamado atenção. Só que é o único caminho pra você crescer 10 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido quando você é chamado atenção. Então, eu... Hoje eu resolvo muitas das minhas crises emocionais, existenciais, o que for, através de repreensão. De base de repreensão, cara, você rapidamente vai se ajeitando. E eu coloquei isso como um princípio. Provo que é um princípio. Coloco toda a base aí no livro. Generosidade também é difícil, né? É, generosidade... Porque não é uma coisa que a pessoa tem ou não tem? Não. É uma coisa inata da pessoa? Não, é aprendido. É? É. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que não são generosas, é que elas usam experiências do passado pra justificar o que não fazem no presente. Foi muito magoado. É, já... Eu dei o dinheiro lá pro mendigo e era pra comprar cachaça. Eu coloquei muito a minha ex-namorada e ela só pisou na bola. Só pisou na bola. Eu dei dinheiro pra igreja e o pastor tocou de carro. Tá, Adriano? Ou seja, ele pega um fato da vida dele e usa essa desculpa pra nunca mais ser generoso. Só que a generosidade abre as portas, escancar as portas da prosperidade. E tem uma frase nesse capítulo que eu boto o seguinte. As pessoas não vão se lembrar do tamanho da sua conta bancária, mas do tamanho da sua generosidade. Quanto tem no banco, você não vai nem saber. Mas os presentes que eu te dou, as portas que eu abro pra você, as pessoas que eu te apresento, quando eu te coloco numa fita boa, você sempre vai lembrar de mim. Eu não preciso de gratidão pra ter generosidade. Eu não preciso que gere gratidão em outra pessoa. A generosidade é acima disso. Porque tem pessoas que não são gratas. Você ajuda, ajuda. A generosidade eu faço por mim, não faço por outra pessoa. Eu faço pra cumprir um princípio e não pra outra pessoa se sentir. Não pra esperar que ela se sinta grata. Não, até porque se eu espero algo em troca já não é generosidade, é negócio. Eu tô fazendo, esperando que você me recompense. É um negócio. Não é errado também, mas não é generosidade. Entendi. O princípio da generosidade eu vou fazer sem esperar nada em troca. Ah, eu vou ajudar o mendigo aqui porque um dia ele vai se levantar e vai poder me pagar de volta? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu ajudo porque eu tenho esse princípio dentro de mim, eu sou generoso. Deus me deu, eu quero repartir. Eu preciso ser generoso. Eu pratico isso até porque eu ensino meus filhos através do exemplo, Vilela. Os filhos só aprendem vendo. Os filhos não aprendem muito com você falando, é vendo você fazer. Então eu ensino muito meus filhos de generosidade fazendo. A gente ajuda hospitais, ajuda orfanatos, a gente constrói escolas pra crianças. Teve um dos meus livros que eu dei todos os direitos autorais pra construir uma escola. A gente construiu uma escola pra 1.400 crianças na Angola. E eu levei minha esposa e todos os meus filhos foram comigo lá inaugurar a escola. 1.400 crianças. Ver o resultado. Pra eles verem pra onde vai o dinheiro que o pai dele ganha. Pra onde a gente ajuda. Além da gente viver bem, graças a Deus, a gente ajuda muita gente. Mas eu não faço isso esperando. Essas crianças vão crescer e vão fazer um quadro meu. Uma estatua. É, uma estatua. Eu não tô esperando nada. Eles nem sabem mais quem sou eu. Provavelmente nem lembram mais de mim. Mas eu fiz por um princípio. É o princípio da generosidade. E engraçado, né? Quanto mais generoso eu sou, mais eu tenho. Será que é coincidência? Todo mundo que é generoso prospera? Todo mundo que é generoso prospera. Então eu coloquei como um princípio. Eu provo que é um princípio milenar. Porque esse livro é cheio de dados científicos também. Mostrando, ó. Se fizer isso, não tem jeito. É que as estatísticas mostram que você vai prosperar. A generosidade é o princípio que escancara as portas da prosperidade. Mas já que eu toquei nesse assunto, e em relação a gratidão? E pessoas que não são gratas? Gratidão é o próximo princípio. É da honra. Ah, tem a ver com honra? É, porque gratidão é o primeiro degrau da escada da honra. Eu nunca vou honrar... O que é honrar? Reconhecimento. Ponto. Ah, tá. É reconhecimento. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Não é dar dinheiro. Não é amar. Não tá falando ama teu pai e tua mãe. Honra é reconhece que ele é teu pai e que é tua mãe. Então, eu conto uma história, né, que uma vez eu tava fechando o maior negócio da minha vida até hoje, financeiramente falando, e a gente tava no reunião com os advogados, todo mundo de terno e gravata, era um processo de M&A, eu tava vendendo uma parte de uma empresa minha, e o meu telefone tocou e era a minha mãe. E aí o meu advogado fez assim, tipo, não atende não, porque tava muita tensão na reunião, a gente tava discutindo números. Só que era a minha mãe, irmão. Aí eu não dá pra fingir que... Você viu o vídeo agora? Eu acho que é de um jogador de basquete. É, vi. Um monte de jornalista e tal, ele falou, putz, você é minha mãe. É, é. Tá bom, mãe. Tá bom. É. Isso aqui é muito bom. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Que legal. Porque quando eu atendi, a minha mãe falou assim, Thiago, tu não acredita, tô aqui no Carrefour e a salsicha tá caríssima. Ah, o preço dessa salsicha. Eu falei, é mãe, que absurdo, vai em outro mercado então. Ela não ligou pra falar nada, mas eu atendi. O que eu não sabia é que dias depois minha mãe ia falecer. Tá brincando. É. E aí, uma das coisas que eu falei, ali naquele momento de despedida, né, que você tá ali no velório, eu falei, mãe, eu não te devo nada. Todos os eu te amo, eu te dei. Todas as suas ligações eu atendi. Então, é um conforto quando você cumpre princípios. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre as promessas na tua vida. Então, eu sempre fui um homem de honra e Deus hoje me honra. Poxa. É, eu sempre honrei meu pai e minha mãe, eu honrei quem me ajudou. São cinco pessoas que eu explico nesse livro que você tem que honrar, bíblicamente falando. Deus, pai e mãe, autoridades, quem te ajudou e quem tem honra. Então, por exemplo, a partir do momento que teu podcast tem mais audiência que o meu, eu te devo honra. Porque você tem mais resultado que eu nessa área. Então, quem tem honra? Quem tem honra pelo que faz? Você é um cara que tem resultado no que faz? Ah, nesse sentido. Tá entendendo? Você tem resultado. Então, quer dizer que, cara, eu não posso chegar aqui e desfazer do Vilela. Não, Vilela, tem mais resultado que eu nessa área aqui. Então, quando você me convida, eu venho. Se você me pedir algum favor, eu faço. Porque eu te devo essa honra, porque nessa área aqui, você... Da mesma forma que você pode me honrar, porque em outra área eu tenho mais resultado que você. Quando a gente quebra esse princípio da honra, ou seja, eu deixo de... O que é honra? É reconhecimento. É só isso. Entendi. Então, cara, o Vilela tem esse resultado aqui. Então, quando eu quebro o princípio do reconhecimento, eu nunca vou ser grato. Porque a gratidão é o primeiro degrau. Pra eu reconhecer, eu tenho que primeiro ser grato. Então, qual o problema? Isso aqui é muito profundo. A maioria das pessoas também foram feridas por pessoas a quem deveriam também agradecer. Ou seja, a pessoa te ajudou por muito tempo, mas ela também te feriu. Então, você prefere desconsiderar os 10 anos que ela te ajudou. E você escolhe um dia que ela te feriu e pega aquilo e para de falar com ela e para de honrá-la. Isso faz muito sentido, cara. Muito, cara. Você vê muita gente chateada com o pai ou com a mãe, vamos dar esse exemplo, por causa de uma coisa e esquece, cara, que ela te carregou. 20 anos te carregou. Te carregou, te cuidou, pagou não sei o que, tua faculdade, não sei o que, e de repente, por causa de uma palavra, por causa de um posicionamento político. Mas tem muitas vezes... Ah, meu chefe me mandou embora, ele vai pagar. Mas e os 10 anos que ele te empregou? Você não ficou feliz pelos 10 anos que ele pôde te sustentar? Os 10 anos que ele pôde te abrir a porta? Isso é muito triste, né? Então, esse princípio da honra é um princípio de reconhecimento, cara, e isso abre muitas janelas espirituais a nosso favor quando você cumpre. É impressionante você ver que, à medida que você vai cumprindo princípios, suas emoções vão se equilibrando. À medida que você cumpre princípios, as emoções vão ficando mais inteligentes. É um processo, cara, assim, eu vou honrando, vou falando a verdade, eu vou sendo mais maduro. E emoções inteligentes parece que são paradoxal, parece que é uma coisa paradoxal. Emoção e inteligência parece que são coisas contrárias, né? Ou você usa emoção, ou você é inteligência. As duas coisas juntas, não, né? É possível você usar inteligência para guiar as emoções. Suas emoções, elas são guiáveis, né? Então, se você usa a sua inteligência para infração de segundos, se eu estou sentindo isso aqui, mas se eu fizer isso aqui, vai me gerar esse resultado negativo, então é melhor eu pegar essa emoção, reduzir para cá e fazer assim. Uma briga de trânsito, por exemplo. Eu já entendi, infração de segundo eu calculo. Se eu botar a cabeça para fora e xingar, o cara vai... Não, o cara pode estar armado. O cara pode estar armado, pode acabar numa delegacia. Eu não tenho esse dia para perder. Eu não tenho... O meu tempo hoje é tão precioso que eu não tenho um dia para perder na delegacia, numa discussão de trânsito. Exato. Não posso, então tá bom, xinga aí. Xingou a minha mãe, tá bom, cara. Segue com a tua vida. Não vai mudar nada, né? Eu não vou entrar numa guerra que não é minha. Essa guerra é dele, não é minha. Uma guerra que não é minha.